Essa é uma ideologia que está sendo implantada em muitos lugares, mas tenha convicção da soberania de Deus, a tua vida está no controle das mãos de Deus, Deus é soberano, o sacrifício da cruz foi para te resgatar, e a tua esperança, a minha esperança está na sua vinda, Cristo adverte a sua igreja, em relação ao esfriamento do amor que está acontecendo, é um dos prenúncios, é o esfriamento do amor, por causa do aumento da iniquidade, diz a palavra, o amor de muitos se esfriará, mas o esfriamento do amor cristão, nós observamos que ele acontece porque tomamos atitudes erradas, criamos situações e circunstâncias que não agradam a Deus, permitimos lacunas, brechas, legalidades na nossa vida, e isso vai fazendo com que o amor de Deus seja esfriado em nós, não que Deus se afasta, mas nós nos afastamos de Deus, muitas vezes nós paramos para olhar a nossa vida, e para um pouquinho, peça um pouquinho, existe algo que já vem no DNA humano, é de não assumir a culpa, daquilo que realmente é, no caso aqui o esfriamento da fé, e lançar a culpa em relação ao outro, em relação ao meu irmão, em relação ao meu amigo, em relação ao meu líder, em relação a minha esposa, aos meus filhos, isso parece que faz parte do DNA humano, não assumir, e consequentemente haver um esfriamento, jogar a culpa em A, B ou C, mas a palavra de Deus nos orienta, que nós devemos reconhecer, diante do Senhor, as nossas deficiências, aquilo que está entranhado no nosso caráter, aquilo que não agrada a Deus nas nossas atitudes, o Cristo adverte a sua igreja, na sua palavra, quão grave é esta advertência do nosso Senhor, quando Ele fala em Apocalipse, a sua igreja, e diz, tenho porém contra ti, que deixaste a primeira caridade, o primeiro amor, lembra-te pois onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, quando não brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar, o teu castiçal, se não te arrependeres, é dura palavra, foi dura palavra para aquela igreja, uma igreja que era ortodoxa, escuta só o que eles faziam, lá eles tinham um conhecimento profundo da Bíblia, eles foram ensinados por um dos maiores teólogos, que foi o apóstolo Paulo, durante aproximadamente três anos, eles tiveram o apóstolo Paulo como seu pastor, e eles ficaram tão preparados na palavra de Deus, que eles conseguiam identificar imediatamente o que era verdadeiro, e o que era falso, o que se apresentava como bom, mas tinha segundas intenções, eles conseguiam identificar de uma maneira fantástica, e há os relatos que nós encontramos aqui, que eles trabalhavam veemente, ardentemente buscando a Deus, buscando fazer as coisas de Deus, fazer, trabalhavam incansavelmente, mas o Senhor adverte para o esfriamento do seu amor, e esse esfriamento do amor é tão interessante, que alguns debatem, de uma forma tão interessante, que existem alguns que dizem, que esse esfriamento do amor, nada mais nada menos, era, do que? As pessoas, naquele período, naquela época, deixarem de lado, os trabalhos, aquilo que Deus colocou na mão para fazer, mas outros, de certa forma, dizem, não, eles estavam trabalhando a fim, eles estavam trabalhando de sobremaneira, as heresias não entravam naquela igreja, as heresias não tinham cunho, não conseguiam entrar, adentrar no coração dos irmãos, porque eles estavam atentos, estavam alicerçados na Palavra de Deus, eram aqueles tipos de crente, que vai para casa, pega a Bíblia, vive com a Bíblia, não se cansa de ler a Bíblia, estuda, e está pronto, está teologicamente, ortodoxamente, nivelado no seu conhecimento, sobre as doutrinas do Antigo Testamento, e do Novo Testamento, mas, mesmo assim, o Senhor faz uma advertência, há um esfriamento do amor de vocês, e esse amor, me chama a atenção que, esse amor, é o amor a Cristo, aquela paixão que você teve, quando você recebeu Jesus no teu coração, aquele primeiro encontro que você teve, que algo impactante aconteceu na tua vida, e você, você voluntariamente tomou uma decisão e disse, eu quero servir esse Senhor Jesus, essa alegria que eu sinto, ela é indescritível, ela é inenarrável, não tem como citar, não tem como pronunciar isso, parece que vem uma luz que vem me clarear a minha mente, e você sente algo fora do normal, fora do comum, é sobrenatural, e você faz as coisas com uma paixão, com um amor, com uma alegria, com um prazer, sabendo que você está servindo a Deus, você faz as coisas com uma ternura, com uma gratidão muito grande, servindo a Deus, não há problemas, não há empecilhos, não há chuva, não há sol, não há dificuldade nenhuma, não há distância, você caminha muitos quilômetros, e você faz aquilo com paixão, louvando e cantando, porque você sabe o que está fazendo para Deus, esse amor profundo e tremendo, e o Senhor chama a atenção daquela igreja, porque esse amor estava se esfriando, estavam fazendo um monte de coisas, realizando um monte de tarefas, fazendo um monte de coisas, pensando o que estavam agradando, mas o seu coração não estava ali, a sua paixão e o seu amor não estava em servir ao Senhor com toda a integridade de coração, estava fazendo por fazer, porque senão poderia vir mais uma carta do apóstolo Paulo, porque senão o pastor Timóteo da época poderia chamar para uma conversa tremenda, nada disso, escute, eu chamo a tua atenção nessa noite, a minha atenção, e eu fico me perguntando Senhor, que evangelho que eu vivo, que qualquer coisinha eu reclamo, que se tiver que andar um ou dois quilômetros a pé, estou incomodado, se tiver que acordar cedo para vir para a escola dominical, estou com problemas sérios, quando as coisas não dão certo na minha vida, fico reclamando e murmurando, que evangelho que estou vivendo Senhor, sendo que aqueles homens do passado deram a vida, foram decapitados, cerrados ao meio, sofreram por tua causa, eles receberam o Senhor, não com uma expectativa de uma vida cheia de prosperidade material, não, sabendo que iriam morrer pela causa do mestre, e eu fico me perguntando Senhor, que tipo de amor eu tenho por ti, realmente eu te amo Senhor, que tipo de amor eu tenho pelo Senhor, pela tua causa, pelas tuas coisas, coisas, ou estou fazendo um monte de coisas, achando que estou fazendo para ti, pensa nisso irmão, o Senhor continua dizendo, para que essa igreja reavive o seu amor, para que ele não esfrie de modo nenhum, mas que seja reavivado, faça as coisas com paixão, sabendo que o Senhor está observando e se agradando, e recebendo como um incenso suave, essa paixão, esse amor, esse carinho, precisamos, na nossa vida, diariamente, um reavivamento, um reavivamento espiritual, um renovo espiritual da parte de Deus, para que esse amor não seja esfriado, nessas apostasias, essa igreja também era atacada, pela doutrina de Balaão, e também de Jezabel, uma que se dizia profetiza na época, e algumas coisas eram introduzidas, levando as pessoas a imoralidade, levando as pessoas a se afastarem veemente, da presença de Deus, levando as pessoas a tomarem outros rumos, a se acharem autossuficientes, escute irmão, umas poucas coisas tenho contra ti, Apocalipse 2,14, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria, e se prostituíssem, indução ao erro, indução ao pecado, isso estava se introduzindo naquele período, naquelas igrejas, e você vai ficar chocado, nos nossos dias, não aqui, essa igreja é bem ensinada, tem a palavra de Deus, mas em muitos lugares, eu fiquei chocado, essa semana quando eu pesquisava isso, e eu vi um cidadão no norte do Brasil, lançando o seu DVD, e lá no título ele dizia, esse aqui é o melô de Deus, e ele ensinou até uma dança sensual, uma dança sensual, para cantar aquele cântico, que não é um cântico, é algo dissimulado e diabólico sendo introduzido, e muitos cristãos, muitos crentes, porque o fulano é famoso, introduziu o melô de Deus, compra o seu CD, e canta aquelas músicas, que foram originadas, não na presença de Deus, nem no coração de Deus não, escute, eu fiquei abismado quando vi isso, e a repórter ela perguntou, escuta, mas você continua com o seu trabalho secular cantando? sim, eu continuo com o meu trabalho secular, cantando nas festas, nas boates, por aí, mas eu também consagrei esse CD a Deus, eu também louvo nas igrejas, por aí, o que você acha disso irmão? isso não é lá fora, não é nos Estados Unidos, aqui, Brasil, há uma chuva, há uma chuva, há um bombardeio tremendo, os grandes produtores musicais desse país, descobriram, pelas estatísticas, que existe um grande número de cristãos brasileiros, de evangélicos, e você vai ver grandes nomes da música, aí fora, consagrando uma ou duas músicas, músicas gospel, junto em CDs, onde a letra é pornográfica, onde a letra detona com a família, onde se ensina sensualidade, idolatria, prostituição, de todas as formas, e gente, comprando a torto e direito, porque o fulano, o famoso aquele lá, está cantando, ele está se convertendo agora, e não se dão conta de identificar, a inserção, de uma forma sutil, no meio, da sua casa, da sua família, e de repente, lá está o seu, a sua filhinha, de três aninhos, de cinco aninhos, cantando, uma música, extremamente profana, desagradável, uma letra, com mensagem subliminar, entrando na sua mente, e de repente, lá nos seis, sete, oito aninhos de idade, você tendo sérios problemas, dentro da sua casa, irmão, é muito sério isso, há também, vivemos em períodos, do misticismo herético, a apostasia dos últimos tempos, vem sendo caracterizada também, por um misticismo herético, extravagante, embora pareça espiritual, extremamente nocivo, a obra de Deus, mas o Senhor Jesus adverte, mas tenho contra ti, ou tolerares que Jezabel, mulher que se desprofetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam, e comam a idolatria, os sacrifícios da idolatria, e nesse misticismo religioso, culto aos anjos, tivemos uma chuva, na década de 90, aonde não era mais mencionado, o nome do Senhor Jesus, nem a soberania de Deus, mas era anjo para cá, anjo para lá, era tanto anjo, que dentro das igrejas, havia tanto anjo, que eu acho que até quebrava as asas, de tanto anjo, que tinha voando, era um negócio terrível, um misticismo herético, culto aos anjos, falsas profecias, profecias que não vem de Deus, sendo que a Bíblia orienta, que existem três procedências, das profecias, a humana, a diabólica, e a que vem de Deus, do Espírito, os prodígios, de origem demoníaca, quem não ouviu, o pastor Antônio Siqueira, citando aqui, onde presenciou, um prodígio, de origem demoníaca, em uma das suas ministrações, quando ele esteve aqui, a doutrina de demônios, sendo introduzidas, eu vi as imagens de um culto, não se escandalize com o que eu vou dizer, eu vi as imagens de um culto, numa igreja chamada Pentecostal, onde a palavra, bem provavelmente, foi deixada de lado, o ensinamento, foi deixado de lado, e aquele louvor, parecia mais, um centro, de umbanda, de candomblé, aonde as pessoas, pareciam mais, agir daquela forma, do que estarem na presença de Deus, adorando a Deus, terrível, chegava a causar arrepios, aquelas situações, irmão, não é fora do Brasil, cito mais uma vez, aqui dentro do Brasil, é uma chuva, muita gente dizendo, assim diz o Senhor, o Senhor não disse,